Pessoal, estou passando aqui para avisar vocês que nos dias 12 e 13 de outubro eu estarei presente no maior encontro de fãs de Pokémon do Brasil, a Pokécon. E eu conto com vocês lá. Os ingressos são limitados e já estão disponíveis lá no site deles, www.pokécon.com.br Qualquer dúvida é só entrar em contato com eles lá no Instagram, beleza? O Instagram deles é arroba pokécon.br Lembrando vocês que no evento também estarão presentes os dubradores da equipe Rocket e os dubradores dos protagonistas da série Pokémon Horizontes, Liko e Huen. Também quero reforçar com vocês a presença da artista e ilustradora Yuka Mori, que vem da primeira vez do Japão para a América Latina. Ela que é responsável das artes em massinha das cartas Pokémon. Eu estarei presente lá e conto com vocês para a gente gravar vários vídeos e tirarmos várias fotos. Tamo junto e valeu!